Música Ronaldo, eu quero que você fale pra mim, primeiro o seu nome inteiro Ronaldo Pereira Ronaldo Pereira, agora você conte pra mim, pra nós aqui, um pouco dessa história de morango orgânico Primeiro, onde é que você planta? Então, eu sou morador, sou nascido aqui em Distrito de Mostarda, Monte Alegre do Sul E trabalho desde criança com lavoura de morango, né? E há uns oito anos, mais ou menos, eu fui transformando a produção para sistema orgânico O que é que é o sistema orgânico que você fala? Na verdade, é coisa que já existia muitos anos atrás, antes da invenção dos pesticidas Quer dizer que você não usa agrotóxico? Não, no orgânico não pode E não dá praga, bicho? Tem muita prática alternativa, muito controle alternativo Como é que é esse controle que você faz? É, por exemplo, é nutrição, né? Equilíbrio da nutrição da planta Sim A adubação verde, que é vários tipos de leguminosa e gramínea incorporada na terra São especiais para combater a praga Especiais para equilibrar a terra Sim Daí outras coisas é consequência do bom manejo da terra Sim Eu vi um equipamento que a gente estava fotografando Que você disse que é para medir a umidade Funciona Aquilo é um tômetro que funciona com a umidade da terra Então ele indica quando você tem que irrigar ou não Então você não erra tanto no excesso de água, ou escassez de água E a quantidade de água, como é que você calcula? Calcula baseado no tensiômetro Ah, sim Quando ele abaixa, né? Daí a terra está úmida, pode parar E é uma... essa parte de irrigação, ela é feita por você mesmo? Por gotejamento, é Gotejamento Gotejamento na terra Na terra, isso Ela não se dá, então, na superfície? Não, não, é só na terra Exato em uma economia de... uma economia grande de água Sim De energia Sim Eu vi que o morango, ele dá sobre uma superfície de um plástico preto Isso Como é que você prepara a terra? Como é que chega nesse ponto? Primeiro são feitos os canteiros, né? E daí a gente retira as mudas dos produtores, né? Vizinhos E faz a chamada toalete, seleciona elas E passa, planta no canteiro aí com sob irrigação Sim Depois dela bem pego, né? Faz a cobertura com compostagem, né? Sim Nos canteiros E daí vem esse plástico, esse plástico chamado mushi, né? É posto por cima, né? E eles tem que tirar logo em seguida, tem que cortar onde está a muda e puxar ela pra cima Aí ela dá... Daí ela cresce, né? E segura o plástico e ela fica folgada com esse plástico Daí dá aqueles morangos maravilhosos É, é Que eu experimentei no pé Uma delícia, são grandes, são... olha... Então Maravilha Então Você comercializa aqui em Monte Alegre do Sul ou pra outros lugares também? A gente tem frugueses na região inteira, né? Sim Bragança, Campinas Sim A venda no local também, né? Sim É... Todos que tiveram interessado... É só chegar aqui nas Mostarda em Monte Alegre do Sul e falar, cadê o Ronaldo? É... Tá certo Já sou bem conhecido aqui É... Tá certo, Ronaldo, eu agradeço muito e especialmente você falar E mais, esses morangos deliciosos que você colheu pra mim Obrigado Eu quero agradeço 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 Obrigado.